Ela liga pra mim e diz amorzinho E hoje eu tô chegando aí A gente brigou, a saudade apertou Então me chama aqui, ô Ela briga com o namorado E só quer tá aqui no meu quarto Liga, pede pra mim ver O que eu digo é que ele não pode saber E ele não pode saber E não pode sonhar E quando sai da casa dele Vem aqui me visitar E não pode saber E não pode sonhar E quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Ela liga pra mim e diz amorzinho E hoje eu tô chegando aí A gente brigou, a saudade apertou Então me chama aqui, ô Ela briga com o namorado E só quer tá aqui no meu quarto Liga, pede pra mim ver O que eu digo é que ele não pode saber Ele não pode saber E não pode sonhar E quando sai da casa dele Vem aqui me visitar E não pode saber E não pode sonhar E quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Vem mulher bandida Não respeito o homem não Aquele jeito, meu filho Isso é pegar na vaga Ô bagaço Lorena C é moreno Dos cabelos cacheados Vem a vaqueira Preparado A gente sai pra cavalgado Nós dois torem um cavalo Só love, love, forro E laquejado Lorena C é moreno Dos cabelos cacheados Vem a vaqueira Preparado A gente sai pra cavalgado Nós dois torem um cavalo Só love, love, forro E vaquejado Depois de um litro de dre A gente dança se beijando Segura o seu cabelo Lorena Vem a vaqueira Vou te falar Vem a vaqueira Meu pezinho de um gorridinho Te amo, te amo Sempre vou te amar Você é meu amigo Lorena, minha Lorena Não me deixe, por favor Você é meu amor Lorena, minha Lorena Não me deixe, por favor Lorena C é moreno Dos cabelos cacheados Vem a vaqueira Preparado A gente sai pra cavalgado Nós dois torem um cavalo Só love, love, forro E vaquejado Lorena C é moreno Dos cabelos cacheados Vem a vaqueira Preparado A gente sai pra cavalgado Nós dois torem um cavalo Só love, love, forro E vaquejado Depois de um litro de ideia A gente dança Só se beijando Pegura o seu cabelo Lorena Vem a morena Vou te falar bem baixinho No pezinho do ouvidinho Te amo, te amo Sempre vou te amar Você é meu amor Lorena, minha Lorena Não me deixe, por favor Uou, 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 uou Você é meu amor Lorena, minha Lorena Me deixe, por favor E ela me ligou Falou que tava com saudade Da nossa sacanagem Da banheira de ritmo Mas até aqui em casa Vem fazer um proibido Passa a noite comigo Gemendo no meu ouvido Vem ela, me ligou Falou que tava com saudade Da nossa sacanagem Da banheira de ritmo Mas até aqui em casa Vem fazer um proibido Passa a noite comigo Gemendo no meu ouvido Pois senta devagar Que é pra não se machucar É isso que tu queria Tua vontade Eu vou matar Pois senta devagar Que é pra não se machucar É isso que tu queria Tua vontade Eu vou matar E ela me ligou Falou que tava com saudade Da nossa sacanagem Da banheira de ritmo Mas até aqui em casa Vem fazer um proibido Passa a noite comigo Gemendo no meu ouvido Vem ela, me ligou Falou que tava com saudade Da nossa sacanagem Da banheira de ritmo Mas até aqui em casa Vem fazer um proibido Passa a noite comigo Gemendo no meu ouvido Pois senta devagar Que é pra não se machucar É isso que tu queria Tua vontade Eu vou matar Pois senta devagar Que é pra não se machucar É isso que tu queria Tua vontade Eu vou matar Ai, essa é porrazão Pegada nova, hein Volume 11, bebê Volume 11, bebê E essa é mais uma Eu gosto de ver o forró Seja bem diferente E tenho ido muito E mexo o corpo dadinho Sem assim agarradinho Rostinho, rostinho Chamado de festa Eita forró Eu sempre gostei de festa Mas onde tem um forró Não dou valor por lá E muito mais canção Sei que ninguém acredita Mas se tem mulher bonita Eu faço um chão vira pó Eu gosto de ver o forró Seja bem diferente E tenho ido muito E mexo o corpo dadinho Sendo assim agarradinho Rostinho com rostinho Chamado de frente Eu sempre gostei de festa Mas onde tem um forró Não dou valor por lá E muito mais canção Sei que ninguém acredita Mas se tem mulher bonita Eu faço um chão vira pó Dançar agarradinho Dançar agarradinho Eu acho que gente azul Não sabe o que é caro Eu dou valor em xodó Mas só pra me dançar toque Eu sei que em casa só É muita gente que não gosta de dançar agarradinho É muita gente que não gosta de dançar agarradinho Eu acho que gente azul Não sabe o que é caro Eu dou valor em jodó, mas vou pra me dançar só Eu sei quem tá na pôr Em nome de meu parceiro A.R. O melhor de pôr Jesus, Piauí Eita, porra, são meninos É porra, são pegadão, vem É diferente Eu disse chamas, bichinha Vai rolar esquenta no puxo de gasolina E cerveja gelada Mais tarde tem moído de banqueijada E põe no chão, porra, mulher, cachaça e som de pá Então, onde chama que tem? Curte e som, pegaram o seu camão Isso é festa de terro Eu disse chamas, bichinha Vai rolar esquenta no puxo de gasolina E cerveja gelada Mais tarde tem moído de banqueijada E põe no chão, porra, mulher, cachaça e som de pá Perdão, onde chama que tem? Curte e som, pegaram o seu camão Isso é festa de terro Alô, Marcelo Arley, cantor, menino Meu tecladeiro aí, o Andy Teclas Eu moro ali Isso é festa de terro Alô, Maurício Produções Nordeste FM, diretamente do Distrito Federal, menina Valeu, meu filho Pra onde alguém sem rumo deve ir É tarde demais pra juntar as pés E cedo demais para desistir Você se sente tão machucado E eu também me sinto assim Eu vejo seu rosto triste Isso dói dentro de mim Isso não sai na minha mente Por Deus, eu não consigo me envolver Vamos fazer diferente A gente não merece o fim Eu te amarei Sempre, sempre E tentarei Sempre, sempre Eu prefiro até morrer Do que ter que te esquecer Eu te amarei Sempre, sempre, sempre Pra onde alguém sem rumo deve ir É tarde demais pra juntar as pés E cedo demais para desistir Você se sente tão machucado Eu também me sinto assim Eu vejo seu rosto triste Isso dói dentro de mim Isso não sai da minha mente Por Deus, eu não consigo me envolver Por Deus, eu não consigo me envolver Vamos fazer diferente A gente não merece o fim Eu te amarei Eu te amarei Sempre, sempre, sempre E tentarei Sempre, sempre Eu prefiro até morrer Do que ter que te esquecer Eu te amarei Sempre, sempre, sempre Sempre, sempre Mais um caminhão Chegando Tô maranhão Com o gado Em Salvador O mar quebrou Hoje na volta Tardendo no pé de serra Embaixo do juazeiro Beijeiro Boi na brasa A carne subiu Tem velho Tem novo Dançando Bem coladinho A cana De respeito Tirar Com os gondos Tocinho Varrar Na cidade É bom Praia Pagó de balada Mas vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada Mas vaquejada É vaquejada Eita, forró Uma luz Para a galerinha Do povo As colheres Mais um caminhão Chegando Do maranhão Com o gado Em Salvador O pó quebrou Hoje na volta A fregada Tardendo no pé de serra Embaixo do juazeiro Beijeiro Boi na brasa A carne Subiu Tem velho Tem novo Dançando Bem coladinho A cana De respeito Tirar Com os gondos Tocinho Varrar Na cidade É bom Praia Pagó de balada Mas vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada Mas vaquejada É vaquejada Madrugada calada E fria A cidade vazia Tudo é solidão Pensamento a mais de mil por hora Saudade devora o meu coração Feito louco andando pelas ruas Lá no céu A lua me acompanhar Essa paixão me arrasa Só volto pra casa Quando ela voltar Eu não sei ficar sem ela E a saudade dela Pode me matar Lula Essa paixão É minha vida Antes de arranhar o dia Me traz ou me diga Onde ela está Patrocínio especial Viação Estrego Valeu Léu 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 Eu não sei ficar sem ela e a saudade dela pode me matar Oh, lua, essa paixão é minha vida Antes de raiar o dia, me traz ou me diga onde ela está Antes de raiar o dia, me traz ou me diga onde ela está Esse aqui é pra se apaixonar, menino Eita, porra boa na cor Esse é porrazão, pegada nova, hein E esse é mais um Olha, mas hoje tem vaquejar e desmantelar, vaqueirama fica louco quando toca um pedido Nós tamo em brasão, tomando um litro de dreia, carne na brasa queimando, aqui não tem misé Mas hoje tem vaquejar e desmantelar, vaqueirama fica louco quando toca um pedido Nós tamo em brasão, tomando um litro de dreia, carne na brasa queimando, aqui não tem misé Na pista o vaqueiro, na pista o vaqueiro derrubado, na faixa, vaquejado é patrimônio, no nordeste não tem mar Mas hoje tem vaquejar e desmantelar, vaqueirama fica louco quando toca um pedido Nós tamo em brasão, tomando um litro de dreia, carne na brasa queimando, aqui não tem misé Olha, mas hoje tem vaquejar e desmantelar, vaqueirama fica louco quando toca um pedido Nós tamo em brasão, tomando um litro de dreia, carne na brasa queimando, aqui não tem misé Mas hoje tem vaquejar e desmantelar, vaqueirama fica louco quando toca um pedido Nós tamo em brasão, tomando um litro de dreia, carne na brasa queimando, aqui não tem misé Na pista o vaqueiro, na pista o vaqueiro derrubado, na faixa, vaquejado é patrimônio, no nordeste não tem mar Mas hoje tem vaquejar e desmantelar, vaqueirama fica louco quando toca um pedido Nós tamo em brasão, tomando um litro de dreia, carne na brasa queimando, aqui não tem misé Mas hoje tem vaqueiro derrubado, na pista o vaqueira E essa é mais uma Mais um fim de semana Partiu pra vaquejar Dançar com a vaqueirinha Se acaba na cachaça Três, vito de dress Todo mundo doidão Arrastei a vaqueirinha Zero, dois no meu colchão Mais um fim de semana Partiu pra vaquejar Dançar com a vaqueirinha Se acaba na cachaça Três, vito de dress Todo mundo doidão Arrastei a vaqueirinha Zero, dois no meu colchão Uma novinha linda Humor em filmado Tá cheia de papinho Tua de café Um, duas nozão Quanto ser tudo Fazer isso que o dovinha se cantou Vem e brota aqui na vaque Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Vem e brota aqui na vaque Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade De pão Fizendo um pouquinho Alô, meu parceiro Sofaneiro, Clébis, rapá Meu teclavista, o N Tamo junto Meu parceiro, a regrava som Mais um fim de semana Partiu pra vaquejar Dança com a vaqueirinha Se acaba na cachaça Três, vito de dress Todo mundo doidão Arrastei a raqueirinha Zero, boi no meu colchão Mais um fim de semana Partiu pra vaquejar Dança com a vaqueirinha Se acaba na cachaça Três, vito de dress Todo mundo doidão Arrastei a raqueirinha Zero, boi no meu colchão Arrastei a raqueirinha Que mora aqui no lado Tá cheia de papinho Aqui o café Tudo gostosão Quanto cedo estou Foi por isso que o meu vinho Assim cantou Vem e brota aqui na vaque Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Vem e brota aqui na vaque Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Vem e brota aqui na vaque Olha o swing Eu tava num eventozinho daqueles particular Do nada amiga dela, olha que veio me contar Que aquela safada agora tem fetiche de mim Na hora do amor ela fala Tava num eventozinho daqueles particular Do nada amiga dela, olha que veio me contar Que aquela safada agora tem fetiche de mim Na hora do amor ela falava bem assim Fala meu amigo tempo Corre em time, bebê Meu amigo grosso Aquele, vem Pega swingain diferente Cefosão, pegadão, bebê Pra tocar o seu paredão Tava num eventozinho daqueles particular Do nada amiga dela, olha que veio me contar Que aquela sapada agora tem fetiche em mim Na hora do amor ela falava Tava num eventozinho daqueles particular Do nada amiga dela, olha que veio me contar Que aquela sapada agora tem fetiche em mim Na hora do amor ela falava bem assim Eu sou uma surra de quatro, vou te amar cantar no quarto Que você vai gostar, mas eu só gosto de ver Na hora do vazio, a do indio e o jovem Eu rabo pra você babá, é você babá Bora o Arlim cantor, menino Meu teclado, eu venho de teclas, menino E é mais um ar É dia de revoada, dia de comer água Amanhecer o dia no meio da vaquejada Já chamei a galera, hoje vai ter piseiro Eu vou sair com as novinha É dia de revoada, dia de comer água Amanhecer o dia no meio da vaquejada Já chamei a galera, hoje vai ter piseiro Eu vou sair com as novinha Só a lobezinho da roça E no piseiro ela me provoca E em mim ela vai sarrando E o vaqueiro só no roça roça Só a lobezinho da roça E no piseiro ela me provoca E em mim ela vai sarrando E o vaqueiro só no roça roça É dia de revoada, dia de comer água Amanhecer o dia no meio da vaquejada Já chamei a galera, hoje vai ter piseiro Eu vou sair com as novinha É dia de revoada, dia de comer água Amanhecer o dia no meio da vaquejada Já chamei a galera, hoje vai ter piseiro Eu vou sair com as novinha Só a lobezinho da roça E no piseiro ela me provoca E em mim ela vai sarrando E o vaqueiro só no roça roça Só a lobezinho da roça E no piseiro ela me provoca E em mim ela vai sarrando E o vaqueiro só no roça roça Arroz, arroz, arroz E esse brilho é E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Olha o chateado, menina Dois pra lá E dois pra cá Isso é forrozão Pegada nova, hein Em nome de Pati Produções Aquele jeito Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ré Dirigir e navegar Desviar da serra, brava Das maré forte do mar E o quê? E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Bora balançar Isso é forrozão Pegada nova, hein Volume 11 Ensinei ela a tirar De fuzil, metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora? Olha! Ela é de boa gente De família, justiça Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a tirar De fuzil, metralhador No combate de uma guerra Será ela a vencedora? Ela é de boa gente Ela é de boa gente De família, justiça Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Olha o choteado, veneira Isso é forrozão Pegada nova, bebê Em nome de Pati Produções E dança, e dança Essa foto Não é? Esses balões Estes balões Estão 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 Eu tô na pista e eu quero comer água E eu tô sobeiro na faixa Tem papo pra romance e eu quero encachorrada Eu vou cair na vaquejada E não tem hora pra chegar em casa E não tem hora marcada E ganha comigo, ganha meu amor A festa apenas começou These volts of flames are catching a fire Amo meu filho These volts of flames are catching a fire Eu tô na pista e eu quero comer água E eu tô sobeiro na faixa Tem papo pra romance e eu quero encachorrada Eu vou cair na vaquejada E não tem hora pra chegar em casa E não tem hora marcada E venha comigo, venha meu amor A festa apenas começou Nau não tem hora pra chegar em casa E não tem hora pra chegar em casa E esse é mais um ar Se liga aí todinho O piseiro já começou O bagato tá bom demais As novinhas tão no clima tomando O isque, a do paredão já tá tocando Piseiro tá rolando Três dias a bagaseira Tô no modo é voando Piseiro já começou O bagamento tá bom demais As novinhas tão no clima tomando O isque, a do paredão já tá tocando O piseiro tá rolando Três dias a bagaseira O piseiro já começou, o bagaço tá bom demais A novinha toma, o clima tomando O espiário, o paredão já tá tocando O piseiro tá rolando Três dias de bagaceiro, eu tô no moto, é voando O piseiro já começou, o bagaço tá bom demais A novinha toma, o clima tomando O espiário, o paredão já tá tocando O piseiro tá rolando Três dias de bagaceiro, eu tô no moto, é voando Meu sofoneiro Clédio, rapaz Tamo junto O tecladeiro, o EBS Em nome de parte de produção E essa é mais uma E plena sexta-feira Ainda não acredito Que eu andei tão perto desse amor bandido Amor de uma roqueira É muito diferente O beijo é tão gostoso que fica na mente Mas não vou viver sem você Minha vaqueira Não posso viver sem você Minha vida inteira Em plena sexta-feira Ainda não acredito Ainda não acredito E eu andei tão perto desse amor bandido Amor de uma roqueira É muito diferente O beijo é tão gostoso que fica na mente Mas não vou viver sem você Minha vaqueira Não posso viver sem você E a vida inteira Trame da week Conforme bailar Mando bailar Multimensional Não vou demorar, vou pegar suas amigas Porque elas querem me dar, se quiser sentar Tu não é belarica, teu desejo realizar Tô te querendo como ninguém Só te fudendo como se quiser Ela tremendo dentro da areia Não fiz de mim, me apaixonei na sua putada Minha casa bebe é só uma letrada Vem de jeito que tu me é treinando camada Tô te querendo rodando até esmada Não fiz de mim, me apaixonei na sua putada Minha casa bebe é só uma letrada Vem de jeito que tu me é treinando camada Tô te querendo rodando até esmada Não vou namorar, vou pegar suas amigas Porque elas querem me dar, se quiser sentar Tu não é belarica, teu desejo realizar Tô te querendo como ninguém Só te fudendo como se quiser Ela tremendo dentro da areia Não fiz de mim, me apaixonei na sua putada Minha casa bebe é só uma letrada Vem de jeito que tu me é treinando camada Tô te querendo rodando até esmada Em nome de Regravações, tamo junto, meu parceiro Em nome de Regravações, tamo junto, meu parceiro